Eu estou aqui, na verdade, eu ativo a igreja lá, mas o primeiro culto do lar, coisa que eu adoro, gosto muito, porque eu tenho 21 anos na presença do Senhor, eu era lá no mundão, fazia tudo de errado, que você pode imaginar, sou mineiro, mas fui morar no Rio de Janeiro, até a rigor, até a música, a primeira composição do lar do mundo. Então, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje para refletir tudo o que está sendo falado aqui, está sendo para mim, primeiramente, porque eu vim para cá tratar da minha saúde, tratar das coisas espirituais, estava lá dentro do casulo, lá dentro de um buraco, mas o pastor, graças a Deus, foi lá, me achou, foi uma jesucidência, não foi uma jesucidência, eu fui aluguei a casa dele, acabou que eu estou aqui, não aluguei a casa dele, coisa nenhuma, e estou aqui, e abri uma obra aqui na casa da bênção, no Rio de Janeiro, mas estou aqui, o pastor já mandou hoje, falou para mim, agradecer a ele por ter me resgatado aqui, e aqui a gente está na família, eu estou feliz por ele, porque ele te falar, que fé que esse homem tem, teve e tem, eu já dei muita cesta básica lá no Rio de Janeiro, tinha uma condição boa, hoje em dia eu estou ganhando, ganhei meus dentes, estou rindo hoje, eu posso rir, ganhei meus dentes aqui, nunca pensei nisso, lá no Rio não tem nada disso, e vou ganhar mais coisas, minha mãe fala para mim, que cada dia, a mãe e a mãe e a mãe, a mulher, vai se cuidando, então, graças a Deus, estou aqui, e a fé do Senhor é tremenda, eu vou pegar isso para mim também, eu quero também, ser um grande empresário nesse lugar, quero ter tudo que eu não tenho, nem casa ainda, não tem nada, trabalho ali, é uma barraquinha, o pessoal fala, só que para trás disso aí está uma empresa, acredito. Eu vou louvar o Senhor Um hino pra homenagem A vocês, a todos Sou compositor De quatro trabalhos gravados Mas esse hino não está gravado É uma adoração pro Senhor Te adoramos Jesus Te adoramos E todos Coração Te adoramos pra sempre Te adoramos Pra sempre Na beleza Da santidade Senhor Te adoramos Com certeza Na alegria Ou na tristeza Pois só temos Confiança No Senhor Não é que dá pra mim Amém Na labuta Pela vida Só tu cura as feridas Te adoramos Oh Senhor De coração Te adoramos Oh Senhor Te adoramos Oh Senhor Te adoramos Oh Senhor De coração Vou inventar no outro hino O amanhecer O amanhecer Restaura Senhor Nossas vidas E nos traz A nova alegria Restaura Senhor Me renovando aqui, porque eu estava paradão mesmo, estava parado, felizmente, né, sou um prejuízo da casa do senhor, mas eu tenho guardado esse Brasil todo, mas eu estava parado, parado mesmo, estava até preocupado com isso, mas desviar nunca, né, eu não posso voltar a fazer o que eu fazia, de jeito nenhum, né, lá no Rio de Janeiro, e eu já estava na Caixa Econômica Federal, vocês sabiam disso? Na Caixa Econômica Federal, hoje em dia eu ganho 800 reais por meio que eu tenho empréstimo, ainda vou comprar outro carro aqui, vou continuar com os preços, eu preciso de um carro, estou precisando de um carro, estou até procurando, Deus abençoe a todos, tá, Rio de Janeiro, todos os meus amigos do Facebook, todo lugar, essa é a primeira de muitas visitas aqui na casa do irmão, né, no nome de Jesus, essa palma, no nome de Jesus.